Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo aqui está tudo bem, graças a Deus! Hoje, eu vim aqui confeccionar com vocês essa toalhinha em crochê, que serve também como um suplá. Confeccionei ela usando o fio Amigurumi, com agulha de 2,5 mm, ficou medindo 35 de diâmetro e ficou pesando 55 gramas. Mas, se você quiser fazer maior, pode trabalhar no fio 6, vai ficar um pouquinho maior. E eu espero que vocês gostem bastante da videoaula. E antes de iniciar a videoaula, gostaria de pedir você, que ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se, ative o sininho pra receber as notificações do YouTube, assim que eu postar um vídeo novo. E você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado! Agora, vamos iniciar? Então, olha, eu vou iniciar aqui fazendo uma laçadinha inicial, porque eu vou trabalhar um anel de correntinhas, tá? Então, fiz a laçadinha inicial, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, passo aqui, olha, na primeira correntinha, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Tenho aqui um anel, olha, só que é um anel de correntinhas. Vou passar a agulha aqui, olha, buscar esse fio, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E já vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Laço, venho aqui, trabalho um ponto alto. Volto aqui, trabalho outro ponto alto. E eu vou seguir fazendo pontos altos, até ficar num total de 32 pontos altos. E já conto com essas correntinhas aqui do início. Então, vou adiantar aqui os meus 32 pontos altos, e eu já volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei os 32 pontos altos. Eu vou finalizar aqui nas correntinhas do início, na minha terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Aqui, olha, finalizei a primeira carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou subir aqui seis correntinhas. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto, e três correntinhas é de separação. Vou laçar, eu vou pular aqui um ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Assim, olha. Vou fazer três correntinhas. Vou laçar, pular um ponto de base. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Pulo um ponto de base. E no próximo, eu faço um ponto alto. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei. Voltei aqui pra finalizar. Trabalhei o ponto alto, fiz as três correntinhas. Eu vou finalizar nas correntinhas do início. Eu vou contar uma, duas, e aqui na terceira correntinha, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizei a segunda carreira. Tenho dezesseis pontos altos, separado por três correntinhas. Vou iniciar a próxima carreira, fazendo aqui cinco correntinhas. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto, e duas é de separação. Vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Assim, olha. Vou fazer duas correntinhas, eu vou laçar. Vou vir aqui nesse espacinho de duas correntinhas, e aqui eu vou trabalhar quatro pontos altos fechados juntos. Então, venho aqui, faço o primeiro ponto alto, passo por duas alcinhas do primeiro ponto, fico com duas na agulha. Trabalho o segundo ponto alto, passo por duas alcinhas do segundo ponto, tenho três alcinhas na agulha. Faço aqui o terceiro ponto, passo por duas alcinhas do terceiro ponto, agora eu tenho quatro alcinhas na agulha. Vou trabalhar o quarto ponto. Passo por duas alcinhas do quarto ponto, olha, eu tenho cinco alcinhas na agulha. Eu vou laçar, e vou passar, olha, por todas essas alcinhas. Trabalhei aqui, quatro pontos altos fechados juntos. Faço aqui uma correntinha, pra fechar esses pontos, e mais duas correntinhas de separação. Vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto alto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, olha, vou fazer duas correntinhas, laço, venho aqui no espacinho de duas correntinhas, e aqui eu trabalho os quatro pontos altos fechados juntos. Faço aqui o primeiro ponto, mas não finalizo. O segundo ponto, mas não finalizo. O terceiro ponto, mas não finalizo. E o quarto ponto. Passo por duas alcinhas do quarto ponto, tô com todas as alcinhas na agulha. Agora, eu vou laçar, e vou finalizar esses quatro pontos juntos. Assim, olha. Faço uma correntinha pra fechar esses pontos juntos, e duas de separação. Laço, venho aqui em cima desse ponto, e faço um ponto alto. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui pra finalizar, trabalhei aqui o grupinho de quatro pontos altos fechados juntos. Fiz uma correntinha pra fechar esse grupinho, e duas de separação. Eu vou finalizar aqui nas correntinhas que eu iniciei. Eu vou contar uma, duas, e aqui na terceira correntinha, aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a terceira carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Vou iniciar fazendo aqui cinco correntinhas. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto, e duas é de separação. Então, vou laçar, vou vir aqui, olha, no próximo ponto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, olha. Vou fazer duas correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui nesse espacinho, olha, de duas correntinhas. Aqui eu vou trabalhar quatro pontos altos fechados juntos. Então, faço o primeiro ponto, mas não finalizo. O segundo ponto, mas não finalizo. O terceiro ponto, passo por duas alcinhas, mas não finalizo. O quarto ponto. Passo por duas alcinhas do quarto ponto. Agora, eu vou laçar e vou fechar todos os pontos juntos. Assim, olha. Faço uma correntinha e duas de separação. Essa primeira correntinha pra fechar aqui esses pontos. Vou laçar, vou vir aqui, olha, no próximo espacinho aqui de duas correntinhas. E vou trabalhar outro grupinho de quatro pontos altos fechados juntos. Faço o primeiro ponto, não finalizo. O segundo ponto, não finalizo. O terceiro ponto, não finalizo. E faço o quarto ponto. Passo por duas alcinhas do quarto ponto. Agora, eu vou fechar todos esses pontos juntos. Uma correntinha pra fechar e duas de separação. Vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto e vou fazer um ponto alto. Então, agora, olha, eu fiquei com dois grupinhos de quatro pontos altos fechados juntos. Faço duas correntinhas, laço, venho aqui em cima desse ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço, nesse espacinho aqui de duas correntinhas entre o grupinho. E nesse espacinho aqui, eu vou trabalhar grupinhos de quatro pontos altos fechados juntos, igual aqui, olha. E vou fazer duas correntinhas de separação entre eles. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, já finalizei aqui na terceira correntinha que eu fiz pra iniciar com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a quarta carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou subir aqui cinco correntinhas. Três correntinhas é o meu primeiro ponto alto e duas correntinhas é de separação. Vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer duas correntinhas, eu vou laçar. Vou vir aqui, olha, nesse espacinho e aqui eu vou trabalhar um grupinho de quatro pontos altos fechados juntos. O primeiro ponto sem finalizar, o segundo ponto sem finalizar, o terceiro ponto e o quarto ponto sem finalizar. Agora, olha, aqui no quarto ponto, eu finalizo todos os pontos juntos, assim, olha. Faço uma correntinha pra fechar e duas de separação. Laço, venho aqui no próximo espacinho e trabalho os quatro pontos altos fechados juntos. O primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro ponto e o quarto ponto. No quarto ponto, eu fecho todos os pontos juntos. Uma correntinha pra fechar esses pontos e duas correntinhas de separação. Laço, venho aqui no próximo espacinho, olha, de duas correntinhas. E aqui eu trabalho outro grupinho de quatro pontos altos fechados juntos. Uma correntinha pra fechar esses pontos e duas de separação. Laço, venho aqui em cima desse ponto e faço um ponto alto. Então, olha, nessa carreira eu vou ficar com três grupinhos de quatro pontos altos fechados juntos, tá? Tá? Separado, olha, por duas correntinhas. Uma correntinha aqui, gente, é pra fechar e duas é de separação, tá bom? Então, olha, trabalhei aqui o ponto alto, faço as duas correntinhas. Laço, venho aqui em cima desse ponto e faço aqui um ponto alto. Duas correntinhas, laço, aí já vem aqui pro espacinho de duas correntinhas. Olha, em cada um desses espacinhos, eu vou trabalhar o grupinho de quatro pontos altos fechados juntos, tá? Separado pelas correntinhas. Que é uma correntinha pra fechar o grupinho e duas de separação. Então, olha, eu vou repetir aqui o que eu trabalhei aqui com vocês. Vai ser assim por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, já finalizei aqui na terceira correntinha que eu fiz pra iniciar com o ponto baixíssimo. E aqui, eu finalizei a quinta carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou iniciar a próxima carreira fazendo aqui nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. E seis correntinhas é de separação. Vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, olha. Vou fazer duas correntinhas, vou laçar, vou vir aqui nesse espacinho. E aqui, eu vou trabalhar um grupinho de quatro pontos altos fechados juntos. O primeiro ponto sem finalizar. O segundo ponto. O terceiro ponto. E o quarto ponto. Agora, aqui no quarto ponto, eu finalizo esses pontos juntos. Assim, olha. Uma correntinha pra fechar e duas de separação. Laço. Vem aqui no próximo espacinho e trabalho os quatro pontos altos fechados juntos. Uma correntinha pra finalizar e duas de separação. Vem aqui no próximo espacinho e trabalho os quatro pontos altos fechados juntos. Uma correntinha pra finalizar e duas de separação. Então, laço. Então, laço e venho aqui nesse próximo espacinho e trabalho o grupinho de quatro pontos altos fechados juntos. Uma correntinha pra finalizar e duas de separação. Laço, venho aqui em cima desse ponto e trabalho aqui um ponto alto. Então, olha, nessa volta eu vou ficar com quatro grupinhos de quatro pontos altos fechados juntos. Trabalhei o ponto alto, faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço, venho aqui no próximo ponto e aqui eu trabalho um ponto alto. Igual aqui no início, olha, eu tô repetindo aqui, tá? E aqui eu vou trabalhar os quatro pontos altos fechados juntos, igual eu trabalhei aqui. Então, vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui pra finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei, olha, os quatro pontos altos fechados juntos, fiz as três correntinhas. Eu vou finalizar aqui nas correntinhas do início. Eu vou contar uma, duas, e aqui na terceira correntinha, olha, eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E aqui eu finalizei a sexta carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou caminhar aqui, olha, com pontos baixíssimos, até chegar aqui no meio dessas correntinhas. Então, eu venho aqui, olha, nessa correntinha e faço um ponto baixíssimo. Aqui na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. E aqui, olha, na próxima correntinha. Então, olha, eu caminhei aqui por três correntinhas, tá? Só pra ficar bem no meio aqui. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze correntinhas. Quatro correntinhas aqui, faz a vez de um ponto alto duplo. E dez correntinhas é de separação. Então, vou dar, olha, duas laçadas na agulha, voltar aqui nesse mesmo espacinho. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Passo por dois fios, por dois fios, e finalizo esse ponto alto duplo. Vai ficar assim, olha. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu vou diminuir esses grupinhos de pontos altos fechados juntos. Então, vou, não vou trabalhar aqui, olha, nesse primeiro espacinho. Já vou iniciar aqui no segundo. Por isso que eu fiz quatro correntinhas, tá? Então, vou laçar, vou vir aqui, olha, no segundo espacinho de correntinhas. E vou trabalhar um ponto alto sem finalizar. Dois pontos altos sem finalizar. Três pontos altos sem finalizar. E o quarto ponto alto. Agora, eu finalizo todos os pontos juntos. Uma correntinha pra finalizar. E duas correntinhas de separação. Laço, já venho no próximo espacinho. E trabalho o grupinho de quatro pontos altos fechados juntos. Assim, olha, quatro pontos altos, finalizo todos os pontos juntos. Uma correntinha pra fechar e duas de separação. Laço, venho aqui no próximo espacinho e trabalho os quatro pontos altos fechados juntos. Uma correntinha pra finalizar. Agora, aqui, olha, fiz a correntinha pra finalizar. Aqui, eu trabalhei quatro correntinhas. Então, vou fazer uma, duas, três e quatro correntinhas. Agora, eu vou trabalhar ponto alto duplo. Igual eu trabalhei aqui, olha. Então, vou dar duas laçadas na agulha. Vou vir aqui no meio, olha, desse espacinho. Aonde eu tenho a alcinha de seis correntinhas. E vou trabalhar um ponto alto duplo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Duas laçadas na agulha. No mesmo espacinho aqui, eu trabalho um ponto alto duplo. Então, olha, eu trabalhei um ponto alto duplo. Dez correntinhas e um ponto alto duplo. Igual eu trabalhei aqui no início, olha. Faço quatro correntinhas. Laço, pulo esse primeiro espacinho. E começo aqui no segundo, trabalhando os quatro pontos altos fechados juntos. Assim, olha. Três correntinhas, porque uma correntinha pra fechar e duas de separação. Venho no próximo espacinho e trabalho outro grupinho de quatro pontos altos fechados juntos. Uma correntinha pra finalizar. E duas de separação. Vem aqui no próximo espacinho e trabalho os quatro pontos altos fechados juntos. Uma correntinha pra finalizar. E quatro correntinhas de separação. Aí, eu dou duas laçadas na agulha e venho aqui, olha, nesse espacinho de seis correntinhas. E aqui, eu trabalho ponto alto duplo, dez correntinhas e ponto alto duplo. Igual eu trabalhei aqui, olha. Então, vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei. Voltei aqui pra finalizar com vocês. Trabalhei aqui os quatro pontos altos fechados juntos. Fiz as quatro correntinhas. Eu venho aqui nessas correntinhas que eu iniciei, vou contar uma, duas, três. E aqui na quarta correntinha, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Assim, olha. Finalizei aqui a sétima carreira. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Vou caminhar aqui, olha, nessa alcinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Quatro correntinhas faz a vez de um ponto alto duplo e uma correntinha de separação. Eu vou trabalhar pontos altos duplos aqui dentro. Então, vou dar duas laçadas na agulha, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto duplo. Faço uma correntinha, duas laçadas na agulha, volto aqui e trabalho outro ponto alto duplo. Eu vou trabalhar aqui dentro dessa alcinha um total de dez pontos altos duplos separado por uma correntinha. Já contando aqui com as correntinhas, então, eu tenho aqui três. Vou dar uma adiantada aqui nos meus e eu já volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei os dez pontos altos duplos separado por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, olha, nesse espacinho, laço, venho aqui nesse espacinho, olha, e aqui eu trabalho os quatro pontos altos fechados juntos. Assim, olha, faço uma correntinha pra finalizar e duas correntinhas de separação. Laço, venho aqui no próximo espacinho e trabalho os quatro pontos altos fechados juntos. Uma correntinha pra finalizar e uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Igual a gente trabalhou desse lado, vou fazer aqui também. Trabalhei as quatro correntinhas, eu dou duas laçadas na agulha. Vem aqui, olha, dentro dessa alcinha de dez correntinhas. E aqui, eu trabalho os dez pontos altos duplos separado por uma correntinha. Igual eu trabalhei aqui, vou repetir aqui, olha. E aqui, eu vou trabalhar dois grupinhos de pontos altos fechados juntos, igual aqui. Então, vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já adiantei, voltei aqui pra finalizar com vocês. Aqui, eu trabalhei as correntinhas. Eu vou finalizar aqui, olha, nas correntinhas do início. Eu vou contar uma, duas, e aqui na terceira, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. E aqui, eu finalizei a oitava carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou iniciar aqui, fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e sete. Uma, duas, três, e quatro correntinhas. Faz a vez de um ponto alto duplo. E três correntinhas é de separação. Eu vou dar duas laçadas na agulha, vou vir aqui no próximo ponto. E vou fazer um ponto alto duplo. Faço três correntinhas, duas laçadas na agulha, no próximo ponto, eu faço um ponto alto duplo. Três correntinhas, duas laçadas na agulha, no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto duplo. Então, aqui, olha, eu vou trabalhar ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, separado por três correntinhas. Vou ficar aqui com dez pontos altos duplos, separado por três correntinhas. Vou dar uma adiantada aqui nos meus, e eu já volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui, olha, eu trabalhei os dez pontos altos duplos, separado por três correntinhas. Aqui, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, olha, entre esses grupinhos, nesse espacinho, e vou trabalhar aqui os quatro pontos altos fechados juntos. Assim, olha, uma correntinha pra finalizar, duas correntinhas de separação. Daqui, olha, eu já vou dar duas laçadas na agulha, vou vir aqui pra esse grupinho, e vou trabalhar os pontos altos, os pontos altos duplos, tá? Vou trabalhar separado por três correntinhas. Então, faço, olha, três correntinhas, duas laçadas na agulha, e venho aqui e trabalho o ponto alto duplo. Então, olha, tudo que eu trabalhei aqui desse lado, vou repetir aqui agora, tá? Então, vai ser essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui pra finalizar com vocês. Três, eu vou finalizar aqui nas correntinhas do início. Eu venho aqui nessas correntinhas que eu iniciei, conto uma, duas, três, e aqui na quarta correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a nona carreira. Agora, eu vou iniciar a última carreira. Eu vou caminhar aqui nesse espacinho, olha, de correntinha com um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha, volto no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Volto aqui e trabalho outro ponto baixo. Então, aqui no espacinho de duas correntinhas, eu coloquei aqui dois pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar aqui em cima desse ponto alto duplo. Eu vou fazer um ponto baixo, três correntinhas, que é pra formar um picô. Passo aqui, olha, nas alcinhas do ponto baixo e faço um ponto baixo formando um picô. Aqui nesse espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos baixos. Em cima aqui do ponto alto duplo, eu trabalho ponto baixo, três correntinhas. Passo aqui nas alcinhas do ponto baixo, ponto baixo formando um picô. No espacinho de duas correntinhas, dois pontos baixos. Então, olha, vai ser essa repetição nesses espacinhos aqui, olha. De duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos baixos. E em cima do ponto alto duplo, eu vou trabalhar um picô. Eu vou adiantar até chegar aqui, olha, nesse último espacinho. Aí, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui, olha, já adiantei os pontos baixos e os picôs. Aqui nesse primeiro ponto, eu não coloquei ponto baixo. Eu vim aqui nas correntinhas, tá? Então, aqui nesse último ponto também, eu não vou colocar ponto baixo. Só coloquei aqui no espacinho de correntinhas. Então, eu fiquei, olha, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picôs. Após trabalhar, olha, esses dois pontos baixos aqui, olha. Eu venho aqui nesse espacinho, aonde eu tenho duas correntinhas e faço aqui um ponto baixo. E venho aqui desse lado, olha, e faço um ponto baixo. Assim. Daqui, eu já vou vir pra esse espacinho, olha. E vou trabalhar dois pontos baixos. Não trabalho aqui nesse ponto, olha. Já venho direto aqui no espacinho de correntinhas. Agora, eu venho aqui em cima desse ponto e trabalho aqui o picô. Assim, olha. E no espacinho de correntinhas, dois pontos baixos. E sigo fazendo essa repetição até chegar nesse espacinho aqui, olha. Aqui, eu trabalho os dois pontos baixos. Em cima do ponto aqui, eu não trabalho. Venho aqui e trabalho um ponto baixo aqui nesse espacinho. E um ponto baixo aqui. E daqui, eu já venho pra esse espacinho, tá? Então, eu não vou trabalhar em cima desse ponto. Desse primeiro ponto e nem em cima aqui do último ponto. Igual eu trabalhei aqui, olha. Eu vou repetir por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha. Já adiantei, voltei aqui pra finalizar com vocês. Trabalhei aqui o ponto baixo. Nesse espacinho de duas correntinhas. Daqui, olha. Eu já venho aqui no primeiro ponto baixo. Que eu fiz pra iniciar. E finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Eu afrouxo aqui um pouquinho, olha. Essa laçadinha. E já trago ela aqui pra trás. Pra poder fazer aqui o arremate. Olha. Vou aproveitar e vou mostrar aqui pra vocês como eu faço o arremate. Eu vou cortar esse fio. Olha. Puxo aqui ele todo. Corta mais um pedacinho. Agora, com agulha de tapeçaria, eu divido esse fio aqui, olha. Agulha ao meio. Dividi o fio ao meio. Passa a metade aqui na agulha. Vem qualquer alcinha aqui do ponto. E passa, olha, essa metade aqui do fio. Agora, eu vou dar nozinho. Vou dar um nozinho. Esse primeiro nozinho eu não aperto. E o segundo nozinho, eu aperto um pouco mais. Junto aqui esses fios. Passo aqui na agulha, olha. E agora, eu vou passando por entre as alcinhas aqui, olha, dos pontos. Olha. Passo por entre algumas alcinhas. E aqui é só cortar o fio. No anel mágico, é a mesma coisa, tá? Após cortar o fio, a peça, olha, ela vai estar finalizada. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até nosso próximo vídeo.